Porque começa hoje o Festival Meia Ponta em Joinville, Olizando Oliveira. Essa é a parte do festival que a gente poderia dizer mais fofo desse festival do 36º Festival de Dança de Joinville? É a parte mais fofa sim, viu Rogério? Ele começa hoje às duas horas da tarde no Teatro Juarez Machado. Nessa edição aí serão disputados sete gêneros, entre eles jazz, balé clássico, danças contemporâneas, populares e também as danças urbanas. Nessa edição foram selecionadas 51 coreografias das 439 inscritas na competição. A gente lembra, como você falou, um festival fofo mesmo porque o Meia Ponta, ele estimula e reconhece os jovens talentos da dança, né? Ele começa hoje às duas horas da tarde, segue até o dia 27 de julho e no dia 28, então, é chamada Tarde dos Campeões, aí é onde o público vai poder conhecer os melhores em cada modalidade. E agora, olha só, Rogério, outro projeto de inclusão também que leva a magia da dança, né? Infelizmente, em alguns lugares, e para quem não pode assistir, vem acontecendo que são os palcos abertos, né? Os chamados palcos itinerantes e é realizado pelos próprios bailarinos. Ontem mesmo, alguns grupos foram até o hospital infantil aqui em Joinville e presentearam jovens pacientes com espetáculos emocionantes. Acompanhe na reportagem. O olhar é de encantamento. De quem, depois de tantos dias iguais na cama de um hospital, teve uma manhã bem especial. É que a gente basicamente faz nada, só fica tomando remédio, então, foi legal ver as danças, que normalmente a gente não vê, né? A magia da dança tomou conta do hospital infantil. Os bailarinos se apresentaram para cerca de 60 pacientes e tornaram mais alegre o dia de quem está por aqui. O hospital é um dos palcos abertos do festival de dança. O Marcelinho, de apenas 10 anos, foi o melhor bailarino infantil do festival Meia Ponta do ano passado. E olha que ele alegrou muitas crianças, como ele. Eu fico feliz por causa que eu passo a minha alegria para eles. Eu sei que é difícil estar aqui internado por causa que é triste e é dolorido, mas eu gostei bastante. Para os bailarinos, um momento de usar a arte para fazer o bem. A gente sabe a diferença que faz, às vezes, num tratamento, quando a gente está feliz ou quando a gente se sente feliz. É uma distração, quer dizer, é tirar o olhar dela de, às vezes, de um procedimento doloroso, de medicamentos, para colocar ela num olhar de alegria.